Olá, amores! Olá, amoras! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Vem com a ajuda do Barato do Brás, porque hoje a gente vai comprar super barato nesse fabricante da madrugada. É o Arne Modas, tá bom? Aqui a gente tem o melhor preço nos modelinhos Duna, esperando por você. E olha que legal! Esses modelos especiais estão saindo naquele preço super também, ó. Top pra gente! Então a gente vai começar pelo vestido, que seria o nosso menor valor, saindo a R$ 39,99. Esse vestido é também o modelinho que eu estou usando. Ele vai ter a nossa manga mula, tá vendo? Lindo demais! Veste super bem a nossa manguinha volumosa aqui. Perfeito! E olha como ele fica no corpo! Fala sério! Essa cor, então, amei demais! A gente está com a paleta atualizada de cores aí para o verão 2023. Aqui a gente vai ter também o nosso mega detalhe, tá vendo? Modelinho especial. Então a gente vai ter por aqui. Você pode ajustar da melhor maneira que você gostar, que você preferir. Lindo demais! Esse modelo ali é perfeito e vale a pena você comprar aqui na madrugada junto com a gente. E agora, bora para os detalhes de como você faz para poder comprar. Antes disso, vou falar desse modelinho especial também, que é o nosso conjunto cropped com pantalona duna, tá? Ele não encolhe, não amassa. Então é aquele modelo perfeito para a gente sim ser elegante, para a gente sim arrasar com o nosso look, mas também que não vai dar trabalho para a gente, a gente não vai passar. Enfim, é aquele modelo elegante que vale a pena a gente investir. Esse modelinho aqui, ele é forrado, tá bom? Tamanho único. E olha, ele vem com o nosso elástico, tá vendo? Que ele estica bastante por aqui. Então ele vai vestir até uma numeração maior. Então com uma única peça, você vai vestir todas as clientes aí do tamanho slim, garanto para você. Esse modelinho especial, ele está saindo por R$70,00. Seria o nosso conjunto. Também com o nosso cropped, tá vendo? Dá para você fazer amarrações legais e simplesmente para você arrasar. Agora voltando para os detalhes de como você faz para poder comprar. A gente está com uma super novidade para você. Você pode acessar lá o nosso site e no nosso site a gente está lá com ofertas especiais. Entra lá para você também conferir nosso catálogo online com todos os nossos modelos atualizados para você vender muito mais. Então é isso, vai lá fazer seu pedido. Vou continuar por aqui pela madrugada e beijão!